oi gente, tudo bom com vocês? com vocês? com vocês? com vocês? com vocês? com vocês? tudo bom? então gente, a novidade aqui do canal nesse micro mano, esse micro é top primeiramente, primeiramente primeiramente, eu queria agradecer ao Denis muito obrigado Denis por esse microfone muito, 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 muito você não sabe a felicidade que eu me encontro a qualidade dos vídeos vai melhorar bastante bastante, bastante queria agradecer ao Denis que eu vou estar deixando aqui embaixo o link dos canais dele então então vão lá, se inscreva para dar força mostrar também que vocês gostaram do presente que ele deu muito, 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 muito queria também agradecer Amazon, Brasil Amazon, 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 Amazon Amazon, Brasil Amazon, Brasil muito obrigado muito obrigado a entrega deles foi muito rápida gente muito rápida chegou acho que não foi nem uma semana 3, 4 dias já estava em casa muito rápido muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado então esse vídeo vai ser mais para um teste um teste, 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 teste teste, teste, teste teste, teste então gente, perdão se tiver algum ruído de fora externo as respiradas no microfone eu estou sem a esponjinha aqui ó eu estou sem a esponjinha então, eu estou tentando ficar longe Tentando ficar longe aqui Mas eu não sei como é que tá saindo alto Então me perdoa Eu tô sendo muito leiga Eu vou aprender ainda, gente Não desacreditem de mim, por favor Então se você gostou, deixa o seu gostei aqui embaixo Dessa novidade E me falem o que vocês acharam nos comentários Então, 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 então Vamos lá pra mais um vídeo Então, então, então Então, então, então Então, então... Então, então... Então, então... Então, então... Agora você vai dormir Agora você vai dormir Agora você vai dormir Agora você vai dormir Esqueceu seus problemas Agora você vai dormir Agora você vai dormir Agora você vai dormir Agora você vai dormir Esquece seus problemas Esquece seus problemas Esquece seus problemas Esquece seus problemas Esquece, esquece, esquece Agora você vai ter uma noite de som Tranquila, tranquila, tranquila aqui Tic, tic, ticamente Tic, tic Tic, tic Tic, tic Tic, tic Tic Tic, tic Tic, tic Tic, tic Tic Tic, tic Agora você vai dormir Dormir Tome, 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 tome. 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 Tome, tome, tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome Tchau.